Certa vez, Jesus foi até um monte para orar. Jesus sempre passava horas falando com Deus. Nesse dia, ele passou a noite toda orando. Quando amanhecesse, Jesus iria escolher homens para serem seus discípulos. Esses homens iriam aprender com Jesus e depois seriam enviados para ensinar as pessoas tudo o que aprenderam. Por isso, escolher doze homens era uma decisão muito importante. Os homens que Jesus chamou foram André, irmão de Pedro, um pescador. André viu Jesus ser batizado por João Batista e foi o primeiro discípulo a seguir Jesus. Outro homem que Jesus chamou foi Pedro. Na verdade, seu nome era Simão, mas Jesus deu outro nome para ele. Jesus o chamou de Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro era pescador. Jesus também chamou Tiago e João. Eles eram conhecidos como os filhos do trovão, porque eles tinham um temperamento muito forte. Tiago e João eram irmãos e o nome do pai deles era Zebedeu. Eles também eram pescadores e trabalhavam com Pedro e André. Jesus chamou mais um Tiago. Esse Tiago era filho de Alfeu. Jesus chamou Mateus. Mateus também era conhecido como Levi. Antes dele ser um discípulo de Jesus, Mateus era cobrador de impostos. Um dia, Jesus passou em frente ao lugar onde Mateus estava trabalhando e o convidou para segui-lo. Mateus deixou seu trabalho de lado e seguiu Jesus. Jesus também chamou Tomé, Simão, Felipe e Bartolomeu. Tomé também era pescador. Simão tinha o mesmo nome que Pedro. Por isso, o chamavam de Simão ou Zelote. Felipe era da cidade de Bethsaida. A mesma cidade de Pedro e André. Um dia, quando Jesus estava pregando na Galileia, ele convidou Felipe para segui-lo. E mais que depressa, Felipe aceitou o convite de Jesus e convidou Bartolomeu, seu amigo, para seguir Jesus. Bartolomeu também era chamado de Natanael. Jesus ainda chamou mais dois homens, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Esses foram os doze discípulos de Jesus. Esses homens deixaram tudo o que tinham para seguir Jesus. Eles passaram três anos aprendendo muitas coisas com Jesus. E depois, compartilharam com o mundo todo tudo o que aprenderam com o Mestre. E depois, compartilharam com o Mestre.